Lua cheia, meia, diz Vicente Tá presente aqui no coração Se é crescente, o quarto, a cama, o espelho, tudo Não sou o único a sentir paixão Se essa lua fosse o tempo todo Minha, já não tinha amor no mundo e quem repare Não sou o único a sentir paixão Que lua cheia, meia, de amor, diga isso Não me deixe em paz, por mais que eu me declare Não sou o único a sentir paixão Lua cheia, enche o meu amor de sonho Foi o pânico, a terra, o céu e o mar Brilha tanto que o que eu canto tem mais harmonia É você de dia pra sonhar Lua cheia, meia, de amor, diga isso Eu vejo e sinto tanta coisa, é uma altura Perdoa-se, eu insisto em não amanecer É você a ter um sonho, me procurar Se nessa lua fosse o tempo todo Minha, já não tinha amor no mundo e quem repare Não sou o único a sentir paixão Que lua cheia, meia, de amor, diga isso Não me deixe em paz, por mais que eu me declare Não sou o único a sentir paixão Não sou o único a sentir paixão Não sou o único a sentir paixão